Ele é justo, ele é forte, ele é durão. Bom, durão, durão não é. Volte a ser um super-herói entre quatro paredes. A Master Medical Group trata a impotência sexual, a ejaculação rápida e a falta de ereção com resultados imediatos. Agende uma consulta e recupere o seu poder na hora do prazer. 4028811 Médico responsável Dr. Carlos Eduardo Cento, CRN 52517339